Passo a chamar o item de número 8. Relativo ao resultado da audiência pública número 11 de 2018, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de minuta de resolução normativa para regular a portaria MME número 492 de 2017, que reconheceu a necessidade de contratação de geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes das atuais usinas termoelétricas Flores e Iranduba sobre a responsabilidade da Amazônia geração e transmissão de energia. Diretor relator, Tiago de Barros Correio. Em 6 de dezembro de 2017, foi deliberado na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico de número 193 que a Eletrobras Amazônia geração e transmissão de energia deveria contratar geração termoelétrica de 80 megawatts de 25 megawatts em locais eletricamente equivalentes às as atuais usinas termoelétricas UTE Flores e UTE Iranduba. Respectivamente, para atendimento ao sistema Manaus, o prazo estipado para as contratações perdurará até a conclusão da obra de entrada e operação do quarto transformador 230-69KV na subestação Manaus. Ainda conforme a deliberação do CMSE, com substanciada na portaria 492 do Ministério de Minas e Energia, definiu-se que os custos fixos e variáveis associados à geração dos locais nas atuais usinas termoelétricas deveriam ser aprovados ou autorizados pela ANEL e que seriam cobertos na contabilização da CSE via encargo de serviço de sistema por restrição de operação. Fundamentada na nota técnica número 9 de janeiro de 2018, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração concluiu pela necessidade de publicação de resolução normativa de modo a regular os dispositivos na portaria 492. Na terceira reunião pública ordinária de 2018, realizada no dia 6 de fevereiro, a diretoria da ANEL está na audiência pública de número 11, por intercâmbio documental, de 8 a 23 de fevereiro, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulação apresentada. Na nota técnica número 27, de 9 de março, consta a análise das 12 contribuições recebidas durante a audiência pública. Das 12, duas foram aceitas. As não aceitas somam 13. E o total das contribuições... Aqui, acho que esse total não está muito certo, não. É, é 11, é 10 e 12, está certo. É importante destacar inicialmente que não foram recebidas contribuições na P11 por parte da própria Amazonas Geração de Transmissão, a quem foi delegada a responsabilidade pela contratação da geração termoelétrica, objeto da portaria 492. A ausência de contribuições do agente diretamente afetado pela contratação definida na portaria, reflete a evolução do processo construtivo do regulamento acerca do tema iniciado em 2015, com a publicação da portaria 41. As três contribuições do Instituto de Engenharia do Paraná relacionam-se ao mérito da portaria e, portanto, fogem ao objeto da audiência pública, cuja finalidade foi a coleta de subsídios para a proposta da normatização referida à portaria, conforme determinado no seu artigo 3º. Já a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou duas contribuições, ambas acatadas. A primeira para a criação de um parágrafo adicional do artigo 2º da Minuta de Resolução Normativa, contando com o comando específico para que a CC adote as respectivas medidas operacionais necessárias após a ANEL ser comunicada da entrada em operação do 4º Transformador 270-69KV. A segunda contribuição propõe um parágrafo 1º no artigo 2º, seja realocado para o artigo 3º, no sentido de trazer mais coerência ao arranjo da resolução. Assim, os requisitos dos quais as usinas termoelétricas são dispensadas serão agrupadas no artigo 2º e as obrigações das usinas no artigo 3º. A Transbras, consultoria de gestão empresarial, fez três contribuições. A primeira referente ao ressarcimento do valor total de combustíveis consumidos, para o qual sugere que a economia de diesel o resultado do consumo específico inferior à referência seja oferida pela contratada, da mesma forma que o risco por ela assumir, do caso o valor do consumo específico ultrapasse a referência estabelecendo a resolução. A SRG esclareceu que o gerador já ofere benefício econômico quando a geração da energia elétrica se dá em consumos específicos inferiores aos limites impostos pela resolução, dado que o civil é definido pelo consumo específico declarado e não pelo realizado. De outra forma, ao reduzir o consumo específico verificado, o gerador obterá a mesma receita associada ao consumo específico declarado, mas consumindo menos volume de combustível, que reduziria seu custo de geração. Por esse motivo, o texto da resolução já incorpora e incentiva a realização de valores de consumo específico inferiores ao declarado. Além disso, a Trambras apresentou outras duas contribuições, uma quanto ao prazo contratual e outra relativa ao prazo de pagamento de eventuais correções monetárias. A primeira contribuição está fora de escopo, por ser condição estabelecida pelo Poder Concedente na Portaria 492. E a segunda proposta, destaca-se que a minuta de resolução se limita a estabelecer os contornos regulatórios das atividades da Amazônia Geração e Transmissão, do ONS e da CCE, e não invade a relação contratual entre a Amazônia Geração e o prestador de serviço. Nesse ponto, o artigo 2º da Portaria do Ministério de Minas e Energia estabelece que a Amazônia Geração e Transmissão será responsável pela contratação desse modo que condições de pagamento com as suas monetárias devem ser acertadas bilateralmente entre as partes. A Petrobras Distribuidora contribuiu no artigo 3º, sugerindo que a contabilização do ressarcimento dos custos de contratação referente à Portaria 492 seja realizada de forma segregada e explícita pela CCE, não se misturando aos demais recebimentos devidos pela Amazônia Geração e Transmissão. A SRG registrou que a CCE já realiza a separação da contabilização na geração adicional de responsabilidade da Amazônia Geração e Transmissão referente às portarias do MME, e que não há necessidade de comando regulatório adicional para esse fim. Outra contribuição da Petrobras Distribuidora tratou da distinção do mercado de óleo e diesel destinado à geração termoelétrica e à distribuição aos postos de combustíveis e da limitação de preços de combustível que, segundo a Petrobras Distribuidora, deixaria de considerar custos inerentes ao atendimento como fator de capacidade, infraestrutura específica alocada, encargos financeiros decorrentes de concessão de prazo de pagamento, além de risco de crédito e inadimplência do setor. A SRG defende a adoção do preço de combustível de referência por se tratar de critério conhecido, aplicado desde a publicação da Portaria 15, de 2015. Todos os regulamentos publicados pela ANEL para disciplinar as contratações definidas pelo MME para atendimento ao sistema Manaus adotaram a métrica disposta no artigo 11 da Resolução Normativa 427, recentemente revogada pela Resolução Normativa 801. Ressaltou a SRG que, desde então, o limite do preço de combustível praticado tem se mostrado adequado, visto que a região de Manaus permanece atendida pela geração adicional definida pelo MME e que, além disso, a própria Amazônia geração de transmissão, responsável pela contratação das usinas termoelétricas, não apresentou contribuição à audiência pública, argumentando que tais demícios de preço seriam descabíveis. De qualquer modo, a área técnica ressaltou que a previsão na Resolução para aprovação de condições excepcionais de valores de preço de combustíveis de forma distinta da regra ordinária, mediante avaliação pela ANEL de justificativa fundamentada pela Amazônia geração e transmissão. A Petrobras Distribuidora justificou, em outras de suas contribuições, que a proposta de adoção de valor de combustível de referência baseado numa média de três meses poderia gerar distorções. Adicionalmente, a Petrobras Distribuidora pontuou a importância de os conceitos preço inicial e reajuste de preço serem tratados de formas distintas, sugerindo que o preço de referência, que é o preço inicial, seja aquele informado pelo agente vendedor e aceito pela Amazônia geração e transmissão. Por sua vez, obtido a partir da realização de procedimento concorrencial para a questão de combustível observado o regramento disposto na Lei 8.666 e ou demais lisações sobre o tema, e que os reajustes de preço poderiam observar o comportamento das variações de preço no mercado local. Pesquisa da ANP. A argumentação foi rebatida pela SRG ao ressaltar que a proposta de adoção de um valor de referência sem um reajuste baseado numa média de três meses apresenta-se no sentido de propiciar o amortecimento das variações de preço de combustível, em detrimento da adoção de uma referência semanal ou mensal, por exemplo. A SRG ressaltou que, por se tratar de uma contratação de longo prazo, que poderá superar 12 meses, já que seu término está condicionado à entrada em operação do quarto transformador 230.69KV na subestação Manaus, essa variação poderá eventualmente ocorrer para mais ou para menos, independente da métrica adotada. A SRG destacou ainda que a minuta de resolução proposta possui critérios de flexibilização definidos nos parágrafos segundo e terceiro, referentes respectivamente à possibilidade de aprovar valores distintos de combustível mediante a justificativa e adoção dos limites de consumo específico de combustíveis por faixa de potência da unidade geradora e da sua tecnologia. A última contribuição proveniente da Global Participações em Energia é uma sugestão à ANEL para que pondere junto ao MME a possibilidade de ampliar a abrangência da contratação definida na portaria a outros grupos que tenham usinas termoelétricas na região com disponibilidade ociosa de geração que estejam com otorgas em vigor. Quanto a esse ponto trata-se de contribuição fora do escopo da audiência pública à portaria do Ministério de 2017 a 492 entretanto não limita o tipo de contratação apenas define o seu responsável dessa forma a casagem de interesse da Global poderá contratar diretamente a Amazônia geração transmissão no sentido de propor alternativas para atendimentos a demandas definidas por MME agora tem que ser na região elétrica equivalente às usinas o problema é mais elétrico pelo exposto considerando que com os processos 48.500.00.09.46.2015.56 voto pela emissão de resolução normativa conforme o minuto em anexo que estabelece critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos variáveis das usinas termoelétricas de que trata a portaria do Ministério de Minas e Energia de número 492 de 19 de dezembro de 2017 eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então pela missão de resolução normativa que estabelece critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas de que trata a portaria do Ministério de Minas e Energia de número 492 de 19 de dezembro de 2017 próximo item